Postura, equilíbrio, força, junte a isso a delicadeza de gestos do balé e temos os ingredientes básicos da ginástica artística. Tem que ser graciosa, ela tem que ser bem elegante, tem que ser, é meio que uma pessoa ser metida, né? Então assim, ela tem que ser linda, maravilhosa, expressiva, então é o tempo todo a balé e a ginástica andando junto. Para aprimorar cada movimento, elas treinam muito. São duas horas e meia de aula por dia, seis vezes por semana. Só descansam mesmo no domingo. O mais difícil, eu acho que é a trave. Porque ela é mais alta? Sim. A Duda vem de uma família de atletas. É sobrinha de um lutador de boxe famoso. Quem é seu tio? É a Celina Papó Freitas. É um orgulho na família? Sim. Ela sempre praticou esportes e antes treinava muay thai e boxe com o pai, mas descobriu na ginástica artística a grande paixão. Eu sempre vi as meninas na TV e eu sempre achava muito legal, mas nunca tive coragem de fazer, sempre tinha medo, mas eu consegui. Essa turminha de dez atletas tem entre nove e treze anos e se prepara para um grande desafio, a primeira competição oficial. Em agosto, elas participam de uma das etapas do Torneio Nacional de Ginástica Artística em Santos, no litoral paulista. A gente treina muito com a ajuda do Mário e eu acho que a gente vai conseguir. As despesas são altas. Passagens, hospedagem, alimentação, uniforme. E para garantir que todas embarquem, um grupo de mães está correndo atrás de ajuda. A gente resolveu juntar alguns pais das atletas e a gente resolveu fazer uma rifa para buscar recursos, para poder bancar todo o curso que vai ter, toda a viagem que vai ter, para levar as meninas e realizar os sonhos delas e os nossos também. Quem puder ajudar pode comprar rifas ou até mesmo patrocinar as meninas. Pode ajudar comprando a rifa, a gente faz o que for preciso para levar elas.